L.P. 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 Vai tocar alto, tá vendo nós lá em cima Vibrando naquele palco Se quer eu posso e nada pode dar errado Levanta e vai, o maior dia já nasceu Levanta e vai, encontre seu apogeu Levanta e sai, o maior dia já nasceu O sol brilha pra todos e hoje ele é todo seu Levanta e vai, o maior dia já nasceu Levanta e vai, encontre seu apogeu Levanta e sai, o maior dia já nasceu O sol brilha pra todos e hoje ele é todo seu